Vamos seguindo com o nosso programa e olha, na madrugada de hoje, a polícia militar estava realizando um patrulhamento pelo centro de Três Lagoas quando no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini e a rua João Silva, o condutor de uma motocicleta Honda Bis vermelha passou trafegando apenas com a roda traseira no solo. Ele estava dando grau, meu querido, ele estava só no grau. A polícia falou, ah é, meu querido, e aí ele vê ali que a equipe efetuou uma manobra de retorno com a viatura, ele acelerou, fugiu, deu sebo nas canelas, tomando sentido ali o bairro Interlagos, né? Após diligências, a motoneta foi avistada novamente no cruzamento da avenida Filinto Miller com a rua Bom Jesus da Lapa ali, os policiais realizaram a abordagem e, ó, o que eu posso te dizer que aconteceu? Você está vendo na imagem o que aconteceu, né? O cara se deu mal, meu querido, a motocicleta foi apreendida e, ó, a motocicleta estava irregular desde o dia 1º agora de agosto, né? E aí a polícia perguntou pra ele assim, ô meu querido, você bebeu alguma coisinha? Você ingeriu alguma bebida alcoólica? Ele disse, sim, ingeri, mas não vou realizar o teste de alcoolemia. Porque ele sabe que se ele realizasse esse teste de alcoolemia, ele ia ser preso, porque daria um alto índice. Então ele foi inteligente, eu não vou produzir prova contra mim, então eu vou ficar tranquilinho. Bebi sim, mas não vou produzir prova contra mim. O condutor foi punido com a suspensão do direito de conduzir veículos pelo prazo de 12 meses. E foi apresentado junto à DEPAC aqui de 3 da Goz. E a moto, essa moto que você está vendo aí, essa bis vermelha, ela foi encaminhada ao pátio do Detran. É, meu querido, é aquilo que eu falo, né? Aí depois, se envolve em acidente, né? Não, me envolvi em acidente e tal, né? Morre por conta de imprudência, porque bebeu e está dirigindo. E aí vem falar, nossa, coitado, né? Nossa, foi vítima do trânsito. Foi vítima nada, ele provocou. Provocou. Então é por isso que eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente fala, a gente orienta, né? Ó, gente, vamos tomar cuidado, né? Se beber, não dirija, né? Tem o motorista da rodada pra pilotar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Pessoal, eu vou te contar, né? Parabéns à ação da Polícia Militar aí. E, ó, a esse jovem, esse indivíduo aí, juízo, né? Vamos tomar juízo, porque você poderia ocasionar um acidente empinando a motocicleta. Quer ser paquitão? Quer dar o grau, né? Né, bebê? Quer dar o grau? Aí, ó, acabou perdendo a motocicleta e vai perder por 12 meses o direito de pilotar, né? Vai, Nakamura. Sobe aí, Nakamura. Sobe o som. Quer dar o grau, vai. No grau, ó. Se deu mal, né? Ei, meu querido. Complicada a situação, né?